E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. É muito fácil você acordar, querer acelerar. Difícil a ter posição de marcha e gastar. Cusão, cê presta atenção, eu te odeio. A cena era muito, vai ser tarde pisar no freio. Sempre vai ser tarde pra pisar no freio. Eu pensei isso na caminhada lá no meio. Eu percebi que todo dia é uma guerra se você pisar no freio. A cena não te espera. A cena não espera, mas tô esperando. Porque eu tô chamando atenção andando. Enquanto você tá acelerando o seu cusão. Eu chamo atenção rebaixando o gol do sapão. E aí parceiro? Aham, yeah, aham, yeah, aham. Parceiro, eu sou correria. Você é vacilão. Cê anda devagar pra chamar uma atenção. Eu tô na contramão, mas eu corro bem mais. O meu freio de mão, seu paraipa, nunca mais. Se paraipa, nunca mais. Então vem. Que eu tô esperando no mesmo lugar, tô bem. Entendeu? Por isso eu tô desenvolvendo. Eu só caminho. Quem corre, eu tô devendo. Não anda devendo, não. Eu devo pra coroa e eu devo disposição. Cê fica parado no mesmo lugar, o mesmo refrão. Eu vou voltar um dia, mas vou ter tirado o mundão. Depois ele quer falar que ele é maloqueiro. Se deve pra coroa, você deve o mundo inteiro. Não, 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 não. Entendeu? Aprenda como se faz uma rima. Primeiro é família, depois é as esquinas. Tá certinho. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSulHD. Obrigada a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. O que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSulHD. E como o Ducati. E o Zaque daria um filme. Aqui não é lança. Na sua lata, Constantini. Aqui Constantini. Desse lado é que consta um time. Ideia verdadeira. E se constar um time. Volta pro ponto com sua mandoleira. Aham! Uhum! Uhum! Toda vez nenhuma rima sem contexto Eu sei que essa aí já foi decorada Nem teve dentro do assunto, meu mano Mas pra mim você nunca arruma nada Você falou que é o Santini, eu lembrei do filme Hoje eu mato o cusão Pode chamar o Lopó no DJ Wic É os cara que os cara te chamam pra matar o bicho papão Só que você sabe, eu tô na função Floreus e só mata monstro Nós tirou a berração Arrimar é com contexto Em cima da batida Trouxe contexto pro ponto final da sua vida Aham! Sabe por que você não arrumou nada na sua levada? É contexto, você me ganha contexto Só se for rima decorada Aham! Sabe que aqui eu vou além Hoje eu vou chutar tanto a cara dele Que vai parecer o gabarito Belém O gabarito Belém Pode pra você tá de sacanagem Um favelado nunca fez ele Que as linhas da rima tu passa a margem Cê vai chutar minha cara Esse é o momento É decolada Ô Johnny Cara pra dente Não, não O Johnny tá lá em cima Cê viu que nenhuma rima tá no contexto? Tudo bem, cê só vai ganhar Se chegarem no voto de cabeça Cabelado já fez ele Se formou em direito e em medicina E até agora esse MC Na minha frente não formou uma rima É decolada É decolada É decolada É decolada Agora cê sabe que eu cantinho Cadê fora? Elabora Você tá ligado? Eu tô te mandando embora Eu nem tinha feito isso Até agora Ei! Cabe tudo? Tá na rimada Você para Daora os seus lobos Pica que vou fazer scratch com a tua cara Não Tá naora legal Mas você é um lobos Talvez quando cê fizesse scratch com a cara mesmo e fique bom Cê faze a hip hop Por enquanto cê acha que é tudo isso e é só suporte Ame não sei o que Eu mandei a speed flow Se acha que é isso Cê vai trompar a morte Ei! Oh! Sabe que eu faço verso? Isso aqui surpreende O que eu faço de speed flow, hein? Better hell, better hell Só que eles entendem Ah! Fazem isso aqui muito bem Ei! Fruta! Agora mano eu já capo Eu já casco Cê tá muito nervoso pra garantir em isso trato Não, o nervosismo faz parte Mas eu tô acostumado com a pressão Esse é o dia a dia Se o Edel El eles não entendessem com o dão Eles também não reproduziam Mas por isso Que eles tão gritando Porque você sabe qual que é a caminhada Ele é meu, ele é meu, ele é meu, ele é meu Ele é uns quebrada Mas só não quem não entende nada Ei! Oh! Cê tá ligado meu mano que eu chego assim Levo o meu verso na hora Truta no começo ou fim Pode ter certeza que eu faço jus O verso mano aqui me conduz Bolsonaro também é um merda E vários merda vai lá e reproduz Oh! É verdade Por isso que tem vários bolsominhos Enquanto tem MC de verdade Os fraude igual você tão tudo sumindo Oh! Se perguntando qual que é a rima do ano Volta treinar a sua vaga na rua Tá lá recusão Tô desesperando Eu sou fraude Eu tô sumindo Sério você comecei um tropeço Seis anos de batalha da aldeia Tô aqui desde o começo Oh! Seis anos de batalha da aldeia Tô aqui desde o começo E o japa não existia sem o black Ae! Hoje eu vim pra te pôr no seu lugar Tá de braço cruzado com senão pra relegar Hoje eu vou te bater E você tá rainha Vim bagunçar seu jogo e bagunçar sua franjinha Eu também Só que você não desencola Já que é contra rainha Na minha frente abaixa a bola Por que? Você nem quer que o parceiro Na minha frente você é moleque Agora você se fudeu Por que o bitch leva um pep? Você é fraco no que faz Calma e mano deixa eu te explicar O primeiro horror de você me cortou Agora quem é que não sabe contar? Em que momento que eu te cortei Eu tava esperando só a gente culei Eu vi que mesmo assim já me troquei Meu parceiro Depois dessa Eu vou te tirar do mapa Faz favor meu parceiro faz a sua Calma e roca já Aquela foda não tá rimando nada Nem sabe mandar o que é rap E você falou que eu não seria nada sem o Black O Black parou Mas eu sou sujeito homem Não tenho nada a ver Deixa a Bahia abrir o meu nome Cara Bahia vai tá no nome desse cara Pelo amor de Deus Você é horrível A Bahia tá fudida Femicídio baixo nível Respeita a mano aqui no papel Até porque mano Quando eu tô rimando Mas eu tenho certeza Que na verdade da minha mano Você vai falar no céu Fazemos um ensino brasileiro Esse não ficou o papel Hoje é o melhor desse emprego Vai matar o Rio de Janeiro Melhor desse emprego É onde Ludinha? Pelo amor de Deus Esse bagulho é só dentro da sua cabecinha E por aqui Eu não quero zoar Bahia Porque essa Bahia é você Eu vou te aloprar Vai falar que é xenofobia Aí vocês Tão gritendo pra isso aí Você também vai virar baiano Vou te botar pra dormir No arco Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Aê Se depender de minha Bahia tá fudida Cê vai tomar o pau E o Rio de Janeiro Começou no passado Com você se fudendo no estadual Aê 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 Que Aê E Aê 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 E dividir o prêmio de M5P Só que agora você não tá desenvolvendo O prêmio de melhor de São Paulo Tu vai morrer querendo Em cima da batida Essa sua rima aí foi perseguida Você ouviu o verso? Tá de partida, se junta com eles É mais uma primeira fase da sua vida Da hora, monstrão Cadê a rima que era melhor? Tô esperando e faz atenção Porque o cometa só falou Só ganhou de mim quando você me forjou Cadê a melhor rima? Tô esperando e faz atenção Porque sabe que ela nunca vem do madrão Por isso que você pede Porque eu tô na sua frente Nunca mando uma boa e espera ela, do ponente A gente não espera ela, do ponente A gente é nova era, nova era na sua frente E você, que só fala que é o gordão A cara de SP, mas te falta disposição Vem chamar na chora no seu incompetente Eu aluguei um triplex na sua mente Vem chamar na chora, vem despertando dois anos Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Obrigado de coração E me diga o que está achando do vídeo O que está achando das batalhas Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal Embaixo do HD Obrigado a todos de coração Rumo aos 600 mil inscritos E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada Eu também aceito críticas construtivas Obrigado de coração a todos vocês Tamo junto É nóis, falou